Bem-vindo a mais um vídeo Jogando Jogos dos Alunos. Tem um tempão que eu não trago esse conteúdo aqui no canal, mas eu tô de volta. E tem um monte de jogo acumulado, um monte de jogo legal. Então, sem mais alongas, logo depois da vinheta, vamos pro vídeo. E bom, pessoal, eu sei que vocês sentiram saudade e eu tô aqui de volta com o meu querido desktop aqui, que vocês já conhecem muito bem. Eu tô com quatro jogos aqui, tem muito mais jogos, mas eu separei eles em vídeos separados. Esses quatro são os que eu baixei pra esse vídeo aqui. Então, eu tenho o Labirinto pro Unreal Studios. Tá um jogo bem minimalista e bem interessante. Eu confesso que eu tô curioso pra jogar esse jogo aqui especificamente. Eu tenho o M4 Mustache do By Index Digital Entertainment. Muito legal. E eu tenho aqui o Sphere Punk do Avila Game Arts, do Kawan, fantástico também. E eu tenho o Angry Zach. De quem aqui? Peraí, deixa eu ver. Eu tenho minha colinha aqui. Essa é a parte legal. Agora eu tenho minha colinha, não tinha antes. Do Bruno Barros, Chromia Games. Então, olha só. Mais um jogo bem interessante. Então, vocês já sabem o procedimento padrão. Eu vou jogar esses jogos aqui. Eu confesso que, na verdade, eu sempre faço isso. Eu ordeno jogos pela minha curiosidade gerada pela página. Eu gostei muito desse estilo minimalista desse jogo aqui, do Labirinto. Eu só achei um pouco confuso aqui esse print de fundo do game em si aqui. Olha, tá escrito Labirinto. Interessante. Mas, eu gostei desse estilo minimalista. E eu quero começar por ele, porque é um jogo minimalista. E eu sempre gosto de dar esses thumbs ups aqui para os games minimalistas. Então, eu vou ler aqui, porque eu tenho aqui o que o desenvolvedor fez. Então, é o Aureo Studios. É o Wellington. E ele falou o seguinte, ó. E aí, Gui, beleza? Esse jogo foi feito para uma jam de nove dias. Então, ele fez o jogo em nove dias. A Brave Jam. Mesmo com pouco tempo no relógio, para desenvolvê-lo, consegui entregar no prazo correto, graças aos ensinamentos do do zero ao jogo. Ainda não terminei o curso, mas com pouco que já sei, já consegui participar de Game Jams sem a ajuda de outras pessoas. Valeu pelo conteúdo que está me ajudando muito a cada dia. E logo mais, vamos ter mais uma surpresa para o Steam. Sem spoilers. Então, estou curioso, Wellington, para ver o teu game aí no Steam, hein? Então, sem mais delongas, vamos lá jogar o Labirinto. Estou com ele aberto aqui. Como mais uma vez, vocês já sabem. Que eu nunca joguei esses jogos antes. Então, essa é a primeira vez que eu estou abrindo esses games aqui. Então, o Labirinto. Se o Windows deixar. Pronto. E agora vamos jogar, pela primeira vez, o Labirinto. Ah, eu não estou usando headset, né? Vocês perceberam. Eu espero que não atrapalhe para vocês o som. Porque eu já cansei de ficar com headset. É sério. Gostei do menu aqui. Ele está muito bem feitinho aqui. Muito interessante. Labirinto. Aí tem os crashes. O tutorial. É legal. Sempre bom ver o tutorial, né? Comentação das teclas. A e D, para rotacionar para a esquerda. Ou para a direita. São cinco fases. Chegue ao ponto verde. Não tem pause, nem save. Deu seu melhor. Bom jogo. Tá bom. Então, praticamente, você só tem que jogar A e D. Uma dica. Já que você joga minimalista. Você pode colocar na própria interface os controles. No cantinho aqui, ó. Vários jogos. Por exemplo, o The Witcher. É o que eu estou lembrando aqui de cabeça. Mas eles deixam o tempo inteiro o controle no cantinho da tela. É nesse cantinho que vocês estão vendo, né? Meu monitor está invertido aqui, eu acho. Mas ele deixa no cantinho da tela os controles. Então, você pode te resolver. Tá? Então, esse é um jogo... Ah, cara. Que massa. É um jogo de puzzle. A primeira fase aqui, ele já fez um bom trabalho. Porque ele, básica... Ó, a bola está quicando aqui, ó. Tá? Então, a bola, ela tem essa... Ah, meu Deus. Pronto. Primeira fase, bem mais tranquila. A segunda fase já deixa mais maluca, né? Então, acho que eu vou precisar de rotacionar isso assim. Ele vai cair aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, olha só. Agora, eu vou ter que inverter a rotação. Então, meu Deus, cara. Cara, eu amo essa premissa de jogo assim. Eu só não... Achei estranho. Acho que a força da rotação do objeto faz a bolinha sair voando, né? Não sei. Pode ser que seja interessante também. Mas, cara, eu gosto muito de jogo assim. Acho que a gente podia até fazer uma jam só de jogo assim. Que você controla esse cenário e ele vai rotacionando. Porque essa bolinha, ela pode ser um personagem. Não sei se você já aprovou a pensar, mas ela poderia ser um personagem com ataques e etc. Então, por exemplo, se ele se mover... Ah, meu Deus! Se ele se mover muito rápido, ele pode... Ah! Ele poderia ter um ataque especial. Enfim. Agora, eu vou ter que vir pra cá. Pra cá. Agora, a gente tem que pensar, hein, galera? Pera aí. Cara, muito legal. Muito minimalista. Bem simples. Bem interessante. E divertido de jogar. Então, o que eu acho que você pode fazer aqui? Cara, esse é um jogo com bastante potencial. Então, agora tem uma fase mais difícil. Você não precisa de aumentar a dificuldade. Eu tô tentando aqui fazer o raster pra descobrir o caminho. Descobrir o caminho. Beleza. Fazer o raster? Não, né? Fazer o pet finding mental aqui. Você podia aumentar a dificuldade do jogo de outras formas também. Não só com... É uma dica, tá? Não só com o labirinto. Então, por exemplo, eu imaginei que teria algum lugar que a bola não pode ir, senão ela falece, né? Por exemplo, um lugar vermelho, que significa perigo, e que se a bola encostar lá, ela não vai sobreviver. Acho que poderia ser interessante de fazer esse tipo de conteúdo, né? Aí daria aquele desafiozinho extra pro jogador. Se você fizer isso, hum, vai ser muito legal. Aí se tu fizer um inimigo, por exemplo, uma bola vermelha, que se o jogador encostar nela, ele morre. E aí a bola vermelha, ela tem física também. Então o jogador vai ter que tomar cuidado pra não falecer com a bola dele, com os lugares parados. Mas quando ele move, ele não vai poder... Ah, meu Deus, isso é difícil. Ele não vai poder... Ah, vai ter que tomar cuidado também pra bolinha vermelha não matar ele, né? Pra ele não jogar a bolinha vermelha no caminho. Vocês viram o que eu fiz, né? Essa parte aqui é difícil, poxa. Será que eu consigo usar, tipo, essa física do jogo a meu favor? Porque quando você muda de direção, ele pula, né? Então você pode... Tá vendo o que eu fiz? Ele pulou. Então eu acho que eu poderia usar isso a meu favor, ó. Tipo, ele tá subindo e nada eu viro. Tá vendo, ó? Eu não sei. Eu poderia usar isso a meu favor, eu acho. Não, não acredito que eu fiz isso. Pô, essa última fase é difícil, hein? Eu gostei muito desse jogo, desse estilo minimalista de game, tá? Acho que... Ah, consegui. Eu vou conseguir terminar o jogo. Mara... Nossa! Agora ficou emocionante aqui. Mas, entendeu? Eu acho que seria legal você adicionar esse tipo de coisa. Eu gostei como é que você cortou aqui as bordas pro jogo ficar sempre visível na tela. Pessoal, não vou jogar essa última fase. Eu vou deixar pra vocês conhecerem o jogo. Mas, Wellington, dá um update nesse jogo. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena de você adicionar esses inimigos e obstáculos pro jogador. Porque eu acho que vai ficar bem interessante. Tá bom? Então, esse foi o labirinto. Muito bem executado. Excelente jogo. Como de prática, vocês já sabem que eu sempre faço. Eu vou deixar o excelente aqui. Que significa que eu joguei o jogo. Se é que eu consigo fazer. Porque a minha internet tá ótima aqui, né? Como vocês estão vendo. Comente o que você quer. Por favor. Obrigado. Excelente. Beleza. Então, esse foi o labirinto do Wellington. Agora, vamos ver aqui o próximo jogo. Eu vou jogar esse Sphere. Eu gostei muito, na verdade. Tá difícil de escolher aqui. Porque todos eles... Esse aqui parece ser um... Tá vendo? Parece ser um Tower Defense, talvez. Um jogo de cidade. Eu não sei. Eu tô curioso pra ver. Esse aqui é um jogo muito diferente, né? Acho que ele é diferente de tudo que a gente já viu aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar esse aqui. O Sphere Punk, perdão. Do Avila Game Arts. Parece que é o primeiro jogo dele. Pra gente dar uma olhada. Primeiro jogo, no caso, do treinamento, né? Então, vamos lá. Avila Game Arts. Kawan Avila. Então, ó. Ele tá falando aqui, ó. Eu gostei bastante. Deixa eu colocar a minha câmera aqui. Pra vocês me verem. Eu esqueci de colocar isso na última vez, eu acho. E deixa eu ler aqui, ó. Eu gostei bastante de ter desenvolvido esse game. Com a ajuda do curso. Consegui, somando as horas trabalhadas neles. Terminar ele em três dias. E creio que sem o do zero ao jogo, seria quase impossível pra mim. Apenas pela pequena espiada em todos os módulos bônus, eu percebi que o curso é bem completo. Explorando tudo o que a Engine tem a oferecer. E ainda sendo ampliado constantemente a grade do curso. Sendo que, na minha sincera opinião, um passo fundamental para uma boa jornada no mundo dos game devs. Então, excelente. E eu tô sempre ampliando, tô sempre adicionando coisas assim lá dentro do zero ao jogo. Exatamente pra poder ajudar o pessoal da melhor forma possível. Então, sem mais alongas, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. E vamos jogar o Sphere Punk pela primeira vez. Então, ele tá carregando aqui. Beleza, Sphere Punk. Jogaram isso aí, também fez o menu aqui. E é o clássico punk game lá do do zero ao jogo, que é o primeiro jogo de muitas pessoas aí. Bem legal. Gostei aqui desses efeitos aqui, logo no começo aqui no menu, né? Dá pra ver que você trabalhou bastante nesse tipo de coisa aqui dentro do projeto. Então, aqui eu tenho o nosso querido personagem. É o nosso... Nossa esfera aqui com... Eu acredito que tem um bigode ali. Eu tenho efeito de tiro. E olha só, tem umas coisas ali na distância, tá vendo? Gostei. Eu vi que você colocou o ambiente ocluso no jogo, né? Isso é um ponto, tá? Um ponto positivo. Você colocou um shader de pós-processamento. Aparentemente. Meu Deus, tem uma lava aqui. E aqui eu acredito que seja uma porta que eu vou ter que habilitar, né? E aí tem uns inimigos aqui. Será que eu consigo matar eles? Não consigo. Enfim. Deixa eu explorar aqui um pouquinho mais. Ah, eu faleci. Eu não vi, ó. Que massa, ele colocou um rip aqui. Isso é um print de tela, tá vendo? Ele colocou um print da 3D View aqui. Agora que eu tô olhando aqui. Eu acho que faltou colocar isso aqui como dentro do jogo, né? Aperta P pra iniciar o jogo e tirar o print aqui. Vai ficar mais interessante. Mas vamos lá. A câmera aqui também. Não tem o câmera colígio. Mas isso não é um problema, tá? Mais uma vez, é o primeiro game lá do Zero Jogo. O antigo primeiro game, na verdade, né? Porque eu troquei, inclusive, os jogos mais recentes. Provavelmente vocês vão começar a ver jogos bem diferentes. Ah, meu Deus. Eu faleci de novo. E agora, na morte, ele fechou o jogo. Eu acho que você deve ter trocado. Porque a cena de morte dá o kit game. Mas vamos lá. Eu só tomaria esses cuidados, tá? Com as telas de game over. Acho que dá pra trabalhar um pouquinho mais as telas de game over que vai ficar interessante. Ah, eu queria destruir esses blocos invisíveis aqui. As cores do jogo, no geral, ficaram bem legais, né? Então tá, ó. Eu acionei isso. Eu tenho certeza. Beleza. A porta ali, ela já tá funcionando. Então. Acho que se você colocasse uma animaçãozinha também nesse personagem, ia ficar bem, bem, bem caricato, né? E aí você poderia usar uma dica. Não precisa te colocar uma armadura no... Ah, meu Deus. Uma armadura no personagem pra animar. Você pode simplesmente colocar um game frame. Tá, então aqui eu acho, talvez, que eu tenho que pisar nisso aqui. Tá, então tem uma ponte aqui no meio. E agora eu consigo passar pela ponte. Maravilha. É que tem um pouco de puzzle do jogo pra explorar os elementos de... De plataforma do game. Beleza. Então vamos lá. Ah, meu Deus. Vamos lá. Eu faleci. Tá vendo, ó. É muito... Acho que se você colocasse uma vida no personagem ali pra ele poder, sei lá, trocar... Levar um dano aqui e... E continuar jogando. E aí toma cuidado com essa tela de game over. Porque é um print da tela do Blender. Não faça isso. Coloca um print do jogo mesmo, tá? E vai funcionar. Eu tenho quase certeza que esse botão aqui vai me tirar do jogo. Não. Ah, é porque eu cliquei duas vezes, ó. Tá vendo? Ele ficou em cima do kit. Mas enfim, pessoal. Esse foi o Sphere Funk do K1 Avla Game Arts. Muito legal. Meus parabéns pelo projeto. Aqui ficou bem interessante. E como de prática, vocês já sabem. Vou dar aqui o excelente. Muito interessante também. Então, o próximo jogo, agora eu acho que eu vou jogar o Angry Zack aqui. Porque é um jogo, olha só. Ele tá bem diferente aqui. A apresentação dele. A promessa do jogo aqui tá bem legal. Deixa eu dar uma olhada aqui no texto. Angry Zack, pelo Bruno Barros, Chromia Games. Olha só que interessante, pessoal, o Bruno. Olá, Guilherme. Eu sou controlador de voo. Muito massa. Porém, também sou formado em Química e Análise de Sistemas. 35 anos e acompanho o seu canal no YouTube há algum tempo. Fiz esse jogo em 4 dias, usando a versão 0.2.5. Então, ele fez em 4 dias. Controlador de voo, pessoal. Muito massa, cara. Muito legal. Meu melhor amigo, pra quem não sabe, é piloto. Então, eu gosto muito dessa área aí. E não consegui colocar o reflexo na água. Deve ser algum bug. Porque nem apareceu a opção de mapeamento. Reflection pra mim. Então, o problema é fácil de resolver, tá? Pode ficar tranquilo. Ainda não criei a conta no YouTube, nem no Facebook. Até agora criei o nome e logotipo. E pus o jogo no It.io. Tô aguardando o seu feedback. Um abraço. Então, tá na hora do feedback aqui, tá bom? Muito legal saber da sua história um pouquinho. Porque, Bruno, muito massa é você ser controlador de voos. Tá começando a desenvolver jogos. E eu tenho certeza que você consegue evoluir isso muito. E fazer várias coisas interessantes. Se eu voltar aqui pra página, Angry Zach. Eu já não preciso nem te dizer. Ficou muito legal essa apresentação aqui. Acho que tá bem coerente com o jogo. Tem as capturas de telas. Tem essa imagenzinha aqui. Eu gostei. Esse personagem aqui. Ele parece ser um personagem bem caricato, né? Nessa página aqui, se eu pudesse alterar alguma coisa, eu só colocaria talvez, aproveitaria um pouquinho mais esse espaço aqui especificamente, que tá um pouquinho vazio, né? Talvez eu aumentaria o tamanho da fonte pra deixar até mais ou menos aqui, ó. O tamanho do texto. E esse espaço eu cortaria, e aí eu deixaria um alfa transparente pra dar um blend com a página. Mas tá legal, tá? Não tô falando que tá bem interessante aqui. É só uma dica caso você queira fazer também. E aí colocaria um gameplay, um trailerzinho aqui, ó. Muita gente coloca o trailer aqui em cima. Você pode colocar aqui também, mas replica ele pra página, porque ele fica grande aqui. Fica um vídeo grande aqui. É, fica interessante. Mas essa página tá bem legal. Vamos jogar o Angry Zach, então. Deixa eu abrir ele aqui. Eu gostei aqui, não sei se dá pra vocês verem, mas o ícone ele alterou. Deixa eu dar um zoom aqui enorme. Olha que massa, ele fez um ícone diferente aqui. Bem legal. Atenção pros detalhes aqui, acho que isso é bem legal mesmo. E deixa eu abrir, então, esse Angry Zach aqui, que eu tô curioso, né? Se o Windows deixar... Gente, deixa nos comentários aí como é que desativa esse treco do Windows, porque... Desde que eu atualizei pro Windows 10, isso... Enfim, tira minha paciência. Vamos executar assim mesmo. Ó, musiquinha. Bem coerente, bem calmo. Ó, o Zach ali, ó. Acredito que esse cara seja o Zach, esse moranguinho aqui. Ele esteja... Parece que ele tá escondendo ali. Eu gosto quando conta alguma historinha, assim, o título, sabe? Muita gente não percebe, mas no próprio menu principal do jogo, você pode começar a contar a história do seu projeto, que é bem legal. Então, aperte espaço pra jogar e ESC pra sair. Então, eu gostei que você fez uma... Deu um foco melhor, maior pro espaço do que pro ESC, tá? Isso aí é bem importante. E as fontes não tão gigantes, né? Eu sempre falo isso. Então, cuidado com as fontes gigantes. E elas tão no tamanho certo. Então, muito bom. WSD pra mover, mouse pra rotacionar e o botão esquerdo pra atirar. Aperte o City Key. Eu não sei. Apertei espaço e funcionou. Tá. Esse game aqui, eu acho que é baseado no primeiro jogo novo. Tenho quase certeza. Porque já tá bem diferente, né? Olha só que massa. O que que é isso, essa arma? Ah, ela dá tipo uma... Meu Deus, isso é um coronavírus? Eu não podia falar essa palavra, né? Porque eu acho que o... Tá, eu tenho que pegar as seringas. Eu tenho que matar os vírus. Tá. Que massa, cara. Ficou muito legal. Eu gostei da dinâmica. Olha, o vírus, ele sai. Tá vendo que ele sai ali do meio do nada? Eu gostei da dinâmica do jogo, que a câmera, ela dá uma... Olha, eu não tô mexendo, tá? A câmera, ela meio que tenta olhar pra um, pro ponto de interesse do jogador. O que é bem interessante. Perceba, pessoal. Ele colocou a câmera em cima e ele resolveu mil problemas do jogo dele. Eu sempre falo, deixa a câmera o mais fixo possível que se resolve muita coisa. Então, por exemplo, aqui, eu não vou ter problema... É... Eu não vou ter problema com a câmera atravessando as coisas, né? Eu acho que ele até fez uma câmera colisão. Mas, enfim. Então, vamos lá. Eu tenho que matar o vírus. Ali vai ter um vírus que ele vai vir ali do meio do oceano. Será que eu consigo pegar você daqui, ó? Não, ele tá sendo incubado ali. Ele vai... Morra! Pronto, vírus falecido com sucesso. Ali eu tenho outro vírus. Meu Deus! Aglomeração, galera. Cara, eu amei esse jogo. Tá muito legal. Ah, eu faleci. Não acredito. Tá escondido ali atrás da floresta. Sabe o que eu acho que podia ser legal? Porque, assim, é interessante essa mecânica do vírus estar ali atrás da floresta de alguma forma. Mas, o que você pode fazer, que seria muito legal, é fazer a árvorezinha se mover quando o vírus estiver dentro dela. É fácil. No Lost Bricks mesmo. Quando a árvore tiver colisão com o vírus, executa uma ação. É fácil por shape keys mesmo. Que ela fica se movendo pra lá e pra cá. Porque aí dá pro jogador antecipar o vírus. E isso vai fazer o seu jogador se tornar um jogador melhor. E é uma dica muito boa, tá? Porque eu poderia falar, ah, tira as árvores e os inimigos dão as árvores. Só que o jeito que o seu jogo tá sendo construído, ele permite que isso aconteça. Então, eu acho que é bem interessante. Cara, eu quero continuar jogando esse jogo. Essa coisa é legal. Tá muito legal. Faleça vírus. Faleça você também. Você, eu sei que você tá debaixo da árvore. Vírus mal. Gente, eu espero que o YouTube não fique com raiva de mim, né? Porque eu acho que o YouTube tá numa guerra contra a galera que fala sobre esse assunto. Não sei. Contra, favor, não sei. Ó, eu tô ficando bom no jogo. Vocês perceberam, né? Não tô falecendo mais. Ó, tem um vírus sendo incubado ali, ó. Na verdade, ele clipou ali no efeito. Tá, interessante. Agora eu tô perdido, pra falar a verdade. Mas eu gostei da indicação visual de onde que tem a seringa. Você colocou uma lâmpada. E a lâmpada, ela realmente chamou muita atenção. Porque você tá olhando ali de longe, você já consegue ver uma coisa brilhando. Então, assim, muito bem executado esse jogo. Muito bem executado. Muito legal. Eu não sei se eu consigo pular. Eu acho que eu não consigo pular. Então, ali, você tá ótimo. Gente, eu achei muito legal. Muito bem executado mesmo. Ó, eu tenho que pegar mais uma seringa. E eu tenho que matar mais um vírus. Talvez. Eu não consigo vir pra cá? É com... não. Acho que é muito alto ali em cima. Tá, eu sei que tem um lugar que eu não fui ainda. Mas eu não lembro qual que é o lugar. Acho que ali eu vim. Aí, ó. Uma forma de indicar pro jogador que ele não foi no lugar é colocar um inimigo ali. Meu Deus, o vírus tá mais alto. Faleceu. Já matei 15 vírus. Peguei. Parabéns. Você salvou a humanidade desse vírus. Muito massa. Muito legal. Ó, faltou uma animaçãozinha aqui, ó. Do, sei lá, do personagem feliz e... Em cima de um vírus ali. Pra dar essa recompensa final pro jogador. Mas, cara, muito bem executado. Bruno, ó. Meus parabéns. De verdade. O jogo excelente. É o primeiro jogo do Bruno. Ele fez aqui... Ele falou quanto tempo ele fez? Deixa eu olhar aqui de novo. Quatro dias. Gente, primeiro jogo em quatro dias. O Bruno é controlador de voos. 35 anos. Formado em química e análise de sistemas. Ele fez o jogo em quatro dias e tá excepcional. Meu Deus. Meus parabéns. Muito legal. Gostaria de ver um Angry Zach 2 aqui. Muito interessante mesmo. De verdade. Meus parabéns, meu caro. E o Avast tá falando aqui, né? O Avast falou que não tem vírus no jogo. Então a gente matou todo mundo. É claro que não tem vírus, né, Avast? Enfim. Muito bem. Eu vou mandar aqui o comentário. Excelente. Eu vou falar em português mesmo. Vai ficar tudo bem. E esse foi o Angry Jack. Angry Zach, perdão. Tô falando Jack, né? Acho que eu devo ter falado o Jack umas mil vezes. Me desculpe por isso. Da Chromia Games, do Bruno Barros. Controlador de voos muito massa. Agora eu vou jogar aqui o M4 Mustache. Do Index Digital Entertainment. Que é o Fábio Ferreira. Então olha só o que o Fábio falou. Olá Guilherme, tudo bem? Eu uso o Blender desde a versão 2.47. Olha só, esse é o Disco. Mas apesar de saber usar a ferramenta, não significa saber fazer o serviço bem feito. O curso fez toda a diferença. Esse jogo, apesar de mais simples, ficou muito melhor do que todos os outros jogos que eu já fiz. Cheio de mecânicas, inimigos e fases diferentes que nunca foram publicados. Eu mal posso esperar para continuar aprendendo e juntar com a bagagem que eu já tenho e fazer jogos cada vez melhores. Fábio, pode ter certeza que esse é só o começo e daqui para frente você vai conseguir fazer vários jogos interessantes também. Então eu vou jogar aqui o M4 Mustache, que foi o último jogo que a gente tem que jogar aqui. Cadê você? Versão 0.2.4. Eu vou abrir aqui e como vocês já sabem, se eu avache e deixar, eu vou conseguir fazer isso aqui. Se eu avache não, isso é Windows, né? Todo mundo... Enfim, avache o Windows. Todo mundo aqui, maluco. Index Digital Entertainment. Muito legal o nome dele, né gente? Você olha assim, você fala, pô, excelente. Tá, então aqui as fontes estão bem pequenininhas, né? Mas acho que tá bom, acho que você poderia aumentar um pouquinho essas aqui. Não dá para vocês enxergarem, porque eu corto um pouquinho da minha tela, mas aqui embaixo tá escrito A Game by Fábio F. Matins, Digital Index Entertainment 2020. 2020, a gente já tá em 2021, mas eu demorei um pouquinho para jogar esses jogos, tá? Inclusive peço desculpas aos alunos que estão aparecendo aqui agora. Eu demorei um pouquinho mesmo, mas eu tô voltando com a série jogando jogos dos alunos. E agora a gente vai entrar em dia, beleza? E aqui tem a versão 2.0.2.4, o UBGE. Vamos lá. Então tem configurações, sair do jogo e jogar. Eu vou clicar em jogar direto, porque a gente gosta de ser de carentão. E aqui eu tenho o jogo... Nossa! Meu Deus, cara, que massa! Tem um motion blur aqui. Olha que legal, cara! Você sabe que eu gosto de gráfico, né? Eu gosto de uma pirotecnia maluca ali. Ó, o tutorial invisível ali, eu coloco o WSD. Maravilha! Na verdade é um tutorial... Não é nem invisível, é um tutorial sutil, né? Aqui pro nosso game. Eu tenho uma... Uma moeda, e eu tenho que pegar a moeda. Peguei a minha moeda. Aqui atira. Maravilha! Gostei da mira. Será que eu consigo... Ah! Eu consigo usar a minha chave pra me abrir a porta. Consigo dar tiro. Eu não sei se o jogo tem som. É porque eu tô sem headset. Aí eu deixo o volume bem baixo pra não atrapalhar o áudio. Tem som. Maravilha! Gente, eu tô... Eu vou ficar assim jogando. Quem tiver a moeda, um sickness... Que me desculpe. Eu gostei que você colocou essa... Esse eixo... Meu Deus! Eles são guerreiros, vikings, do mal. Porque eles são muito ninjas pra atirar. Olha só, eu tô praticamente sem vida. Gente, esse primeiro jogo aqui tá maravilhoso. Tá muito legal. Ah, meu Deus! Cara, olha o som que ele colocou, cara. Que legal! Ele colocou um som muito legal. Não sei se vocês tão ouvindo, porque eu deixo bem baixo pra vocês me ouvirem, né? Será que tem pausa no jogo? Se tiver... Pronto. Tem P for Pause. Muito legal. Deixa eu aumentar o volume só pra vocês ouvirem, tá? Vocês não vão me ouvir direito. Depois eu pause e aumento. Então, olha só. Deixa eu iniciar o jogo. Ó. Gente, muito legal, cara. Deixa eu diminuir o volume, se vocês não vão me ouvir. Gente, muito massa. Eu vou ter que até cortar aqui pra falar. Esse tipo de contar história é muito legal. Ele colocou um... Gente, o jogo é um jogo de aventura. Um jogo interessante ali. É um jogo que você quer continuar jogando ali e ir descobrindo as coisas, né? Eu tô quase morrendo. Vocês tão vendo que eu sou altamente ruim nesse jogo, né? O dano ficou maravilhoso. Acho que eu consigo atirar os caras de longe, ó. Ah, meu Deus! Eu vou morrer agora. Agora já era. Mas eu percebi que eu tava quase morrendo da outra vez. Eu acho que eu peguei algum item. Ah, peguei vida. Maravilha, maravilha. Maravilha. Se eu não tivesse vida, eu ia falar. Meu Deus, você esqueceu da vida. Mas se você não esqueceu da vida, a vida tá aqui. Ó, vocês tão vendo que eu tô construindo uma estratégia aqui pra jogar o jogo, né? O que é bem legal. Que agora eu já tô começando. Ficou muito fluido o jogo, tá? Então, assim, isso aqui que eu tô fazendo, ó. Tá maravilhoso de jogar. Eu não sei se você colocou o jogo... O personagem desliza um pouquinho. Mas assim, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Porque tá muito... Tá muito dinâmico com jogar o jogo. Tá bem interessante. Gente, ali tem um inimigo, talvez. Matei. Não sei se tá falecido, gente. Eu tô muito bom, ó. Já tô com a vida maximizada aqui. Eu sei que vai ter inimigo ali. Pera. Ah, tá. Não. Eu esqueci de alguma coisa na fase. Eu deveria ter pegado alguma chave. Já peguei a chave. Tá ali na esquerda. Tá vendo o indicador? Eu que fui pouco inteligente aqui agora. Essa porta, maravilha, maravilha, maravilha. Faleça, 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 faleça. Faleceu. Tá, tem um inimigo escondido. Meu Deus, eu fiquei tonto aqui. Nossa, agora tem uma legião de inimigo ali. Vocês perceberam a minha estratégia, né? Meu Deus, não! Não, 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 não. Ah! Pronto, pronto, pronto. Por favor, eu preciso de vida. Vida! Chave. Mas eu preciso de vida, eu não quero chave. Quero vida. Minha vida. Não, eu vou falecer. Acho que a sensibilidade do mouse tá muito alta. Porque eu mejei um pouquinho e ele vai muito. Aqui eu passo de fase, talvez. Modo foto. Modo foto. Modo foto. V de vitória. Eu tô tentando. Eu achei que era um momento de pausa aqui, ó. Nossa, acho que você pode colocar isso no meio aqui do caminho. O V de vitória pra gente saber que o jogo encerrou. E acho que você poderia colocar o personagem pulando e feliz aqui. Glória é o criador do céu e da terra. Ele colocou ali embaixo, tá escrito em inglês aqui. Foto. Modo de foto desbloqueado. Configurações. Ah, ele tem aqui as configurações de tela. Bem legal, cara. Tentar de novo. Main menu. Deixa eu tentar de... Como é que eu faço o modo foto? P. I. Eu não sei como é que eu faço pra usar o modo foto. Tô apretando todas as teclas. Olha, eu acho que só faltou, então, colocar... Ah, foto mode. Que legal. Meu Deus. Depois que você zera o jogo, você tem o modo foto. Que massa. Você pode mexer o field of view. Tirar uma foto, se você quiser. Cara, que legal. E você pode mover o personagem. Que legal, cara. Dá pra subir o personagem? Eu não sei qual que é a tecla ali, ó. Gente, que massa. Dá pra ver tudo. Eu acho que você poderia colocar as outras fases, Fábio, agora. Dá pra usar aquela... O passo a passo que eu falo lá no Zero ao Jogo, de colocar o jogo em grupos e etc. Dividir em várias fases diferentes. Você pode usar isso pra você conseguir fazer outras fases. Porque eu realmente gostaria de continuar jogando esse game aqui. Então, coloca outras fases que vai ficar bem legal. Gente, ficou muito massa esse modo foto, né? Olha que massa isso. Maravilhoso. Ó, eu vou encerrar, então. Com essa... Não, não. Pera aí. Pera, pera. Tá errado. Continuar. Eu vou quase me falecer aqui. Quero uma aventura. Modo foto vai ser uma aventura. Pronto. Modo foto. Ai, cara. Que massa, cara. Muito legal isso aqui. Dá pra mexer no Field of View, ó. Dá pra ver como é que esse jogo seria com um Field of View diferente. Olha só. Que massa. Eu vou ficar o dia inteiro mexendo isso aqui, eu acho. Top Down. Gente, faça o jogo Top Down. Como é que o jogo seria se fosse Top Down? Com o Field of View alto. Mas esse jogo tá legal, tá, gente? Eu acho que... Seria um jogo diferente se fosse Top Down. Olha só. Acho que ficaria um jogo divertido também. Acho que o Fábio sabe fazer jogo Top Down também. Mas acho que tá legal do jeito que tá. Eu sempre falo de Top Down. Mas acho que o Fábio conseguiu fazer um jogo em terceira pessoa bem interessante aqui. Então, olha só. O personagem falecendo aqui. Gente! Tá muito legal esses jogos. Pessoal, um aplauso pra esses jogos de hoje. Porque foram quatro jogos maravilhosos. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Porque eu gostei muito desses jogos. Meus parabéns a todo mundo. Deixa eu sair aqui. Voltar pro menu. Sai do jogo maravilha. E voltar pra mim aqui. Pessoal, meus parabéns a cada um dos desenvolvedores de jogos aqui. Gostei muito. Então, meus parabéns pro Cauã, pro Wellington, pro Fábio e pro Bruno. Jogos maravilhosos. Eu vou deixar todos os quatro na descrição pra você poder jogar. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa nos comentários pra tentar responder o mais rápido possível. Se você não é inscrito, olha aqui. Desse canto aqui. Se inscreve aí pra você não perder nenhum conteúdo como esse. Se você quiser conhecer o do Zero Jogo, o link tá na descrição também. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho